Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha no leste. É isso mesmo. Mata essa mina no tré, mata essa mina no tré, mata essa mina no tré, mata essa mina no tré. Mata essa mina no tré, mata essa mina no tré, mata essa mina no tré, 30 segundos e mata ela. Se liga minha parceira, eu vou ter que te matar, e desse planeta eu vou ter que te exterminar. Só que eu vou mandando, e aqui é minha trajetória, o foda não é perder pra mim, é que eu vou apagar a sua história. Então, mano, que eu mando, dá pra sujeito homem, e depois dessa batalha ninguém vai saber nem o seu nome. Então, mano, eu chego aqui só pra te falar, vi que você gosta demais, então é dele que eu vou te afogar. Hey, mano, é isso. Você fala que vai me exterminar nesse planeta, agora eu sigo no progresso, você vai me exterminar nesse planeta, só que eu conquisto o universo. Agora eu vou falar pra tu, mas você vai me afogar, não tem problema, porque aí eu vou te exterminar. Ah, pode ir pra teta, travei, mano, agora eu chego nesse conceito. Você vai me afogar, eu conquisto os mares direitos, porque você não entende a parada. Agora eu falo pra tu, você quer falar, mas você não manda nenhum. Agora eu vou chegando e vou mandando na parada minhas frutas, você não entende nada. Tô travando pra caralho, tô nervosa, mas você não comigo não arruma nada. E aí, família? Seis ao próximo, mas sejam justos. Por que começou? Muito barulho à minha esquerda para a Nisq MC? Muito barulho à minha direita para a Quimera? E aí, família? Pra uma só, não gostou, palminha? Muito barulho à minha esquerda para a Nisq MC? Muito barulho à minha direita para a Quimera? 1 a 0, Nisq MC? Mas avisa pra ela que tudo que vai... Volta! E quem terminou... Começa! Falta o beat, Inara! E aí, família? Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito... E aí família, geral é todo mundo Pra quem não tem o geral no vocabulário Geral significa todo mundo Você tem toda a opção, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Você tem toda a opção, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Você pode falar, eu vou te matar Porque aqui comigo eu falo que você não arruma nada Agora eu vou chegando e vou mandando na parada Porque comigo você é sua filada Agora eu vou chegando e vou mandando na sessão Agora eu vou falando de improvisação Falo de mar, eu chamo a Imanjá Porque comigo você não vai arrumar nada, não Pode ser a Imanjá Você pode chamar até a Mandiná Só que comigo eu falo E a Mandiná sou eu porque sua vitória eu consegui visualizar É, até travei Agora eu falo o conceito Porque meu mano, na batalha é simplesmente manter o respeito Eu tô travando pra caralho, pode falar Mas agora eu vou mandando na sessão Semina também, batalhar com você é uma satisfação Você vai dominar os mares Mano, eu tô só na lomba Você pode dominar os lares Porque aqui eu só tiro onda Mano, vai ser eu não sou simplista Só matando os caras que tem hype Tá ligado, mano? Que pode estar anti-roupadinha de tanto ou Nike Só que se liga, minha mana Eu vou te falar, vou te matar no fio Você conquista o universo soltando Você explodiu Ei, tá ligado, deixa a fita Esse é o proceder Você pisou minha vitória Eu não vi você Ei, se liga, minha mana Que agora eu vou rimando É isso assim que eu tô improvisando E aí, família? Muito barulho pra esse segundo round? Vocês ouviram assim, mas sejam justos Por quem começou? Muito barulho à minha direita Para a quimera Muito barulho à minha esquerda Para a Nisq MC Nisq para a próxima fase Muito barulho para a quimera, família? Obrigado